E aí galera abençoada, parceiros e parceiras Então galera, infelizmente essa ponte aí no... aqui em São Paulo caiu A ponte Pinheiro sentido Marginal Tietê Infelizmente galera, vou dar duas dicas pra vocês Pra você se livrar do trânsito, certo? E encontrar o passageiro mais rápido também Então, a primeira dica é o seguinte Que for sentido Marginal Tietê, certo? Mas só que mora aqui na Zona Oeste, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Alphaville, Itapevi O melhor trajeto galera, não tem o Shopping Eldorado Que fica bem na esquina ali na Marginal Pinheiros A primeira ponte você sobe, depois do Shopping Eldorado Você vai pegar a Raposo Você pegando a Raposo, dá pra você sair em Osasco, certo? Ah, mas só que eu não quero ir pra Osasco Beleza, dá pra você pegar o Rodoanel Você pegando o Rodoanel, depois da Raposo Dá pra você ir em Osasco novamente Ou em Carapicuíba, certo? Ah, mas só que eu quero ir pra Alphaville Beleza Você pega a Raposo, Rodoanel, Castelo Você vai sair no Alphaville Aí dá pra você ir pra Jandira, certo? Dá pra você ir pra Tapevi e etc Outra dica também Quando eu fui pegar o passageiro ali na estação Vila Olímpia Pra pegar no Shopping JK Tava dando 875 metros Tava dando 14 minutos pra me pegar o passageiro O que que eu fiz? Liguei pra ele, né? Quando, é... Depois de ligar, mandei mensagem também Porque pra ele vir até mim Não eu ir até ele Porque se eu fosse até ele Estimado era 14 minutos Poderia estender até mais Então tem que ter uma comunicação Entre motorista e passageiro Porque as vezes Eu só duvido que o passageiro ia esperar Entendeu? 14 minutos Não ia Então galera Sempre entre em contato com o passageiro Pra ele vir até vocês Porque é melhor Principalmente no horário de pico Que é das 5 das... Das 17 horas Né? Às 21 horas Aquele miolo Itaim Brook Vila Olímpia Sempre galera Manda mensagem pros passageiros Ou liga Pra... Pra ele vir até você Não você ir até ele Aí sim a viagem vai desenvolver melhor Certo? E os dois lados ganham Beleza? Faça um comentário embaixo do meu vídeo aí Né? Não se inscreva... Não se esqueça de inscrever no meu canal Dá aquele joinha pra ajudar no meu canal Tamo junto Valeu!